Viu o menino Jesus De sede tinha, olhos Nossa Senhora Com pezinhos de andorinha, andava blusa ao fora Nossa Senhora, meu roseirão Enchei de rosas este Natal Dois passarinhos azuis, nos seus olhos de vial Voando, descendo à terra, cantando, voando ao céu Lá vai uma, lá vão duas, três estrelinhas brilhando Quando o menino Jesus, a roda delas brilhando Nossa Senhora, meu roseirão Enchei de rosas este Natal Viu o menino Jesus Seus olhos são estranhas Suas mãos sinal da cruz Seus pezinhos andorinhas Andam as nuvens ligeiras E as estrelas no céu A dizer umas às outras O meu menino é meu Nossa Senhora, meu roseirão É cheio de rosas este Natal É cheio de rosas este Natal É cheio de rosas este Natal É cheio de rosas este Natal